Olá, esse é o Agenda UFES da semana. Encerra hoje o financiamento coletivo para o Incomunicações, evento realizado pelo Departamento de Comunicação Social. O valor mínimo de doação é de R$ 10,00 e são previstas recompensas de acordo com os valores doados. Para colaborar, acesse ajude.incomunicações.com. A ProEx divulga edital para submissão de propostas para o UFES saudável. Serão selecionados projetos para oficinas de esportes, apresentações e espetáculos. A inscrição deve ser feita pelo coordenador até o dia 21 de outubro. Quem nunca ouviu falar do mito de Narciso? É sobre esse tema que a professora do DCOS, Juliana Almeida, lança o livro O Reflexo de Narciso nas Águas da Internet. Consumo e Narcisismo nas Sociabilidades em RIT. O lançamento acontece nesta sexta-feira, às 18h, na Sociedade CMA. Para saber mais sobre esses e outros assuntos, acesse o portal UFES. Até mais!